Olá, eu sou o PDS e vocês devem me conhecer como um autor de diversos bestsellers, como Sobre o Buyback e outras questões existenciais, Quem Mexeu no Meu Aegis e o Guia Ilustrado da Cultivação do Bigode. Mas hoje eu venho aqui para falar sobre a Brasil Game Cup, o maior campeonato de Dota 2 do país que acontecerá durante a Brasil Game Show dos dias 9 a 12 de outubro. O campeonato contará com oito das maiores equipes sul-americanas, sendo elas Pain Gaming, T-Show, Cade Stars, Isorus Gaming, Dexterity Team, INTZ eSports, Arctic Gaming Pro e Not Today. Elas disputarão uma premiação de R$ 60 mil e também levarão o troféu Ralph Bayer, que é uma homenagem ao pai dos videogames. Todas as emoções também poderão ser assistidas online e contará com os maiores nomes da narração em português. Morta e Pocotó farão parte da mesa de análise e Aedrons e Quem Vos Fala fará parte da narração dos jogos. Então não perca tempo e garanta já o seu ingresso acessando o site da Brasil Game Show, pois eles já estão se esgotando. E nos vemos lá em São Paulo. Pronto? Não, beijo no bigode nada. Beijo no bigode. Não?